E aí pessoal, meu nome é Alexandre Santos, sou analista e trader em criptomoedas e hoje vamos falar da coach, vamos analisar a coach hoje dia 25 de maio às 5h30 da tarde. A coach, gente, que está aqui lateralizada na faixa de 11 centavos de dólar, ela já esteve, já teve aqui a sua máxima, que eu não sei se é a máxima histórica, eu creio que é a máxima histórica aqui dela em 69 centavos. Que foi ali pelo período de outubro do ano passado, então ela já derreteu aqui 82%, está na média do que as outras altcoins derreteram também. Então gente, isso é um fundo, a gente não sabe ainda, o que acontece? Na coach, a gente ainda tem esse, esse aqui é o nosso suporte mais perto e depois a gente tem suporte aqui nessa faixa de 0,02 centavos de dólar. Então gente, ainda tem, pode cair muito durante todo esse período desse ano que vai, provavelmente o mercado pode ficar derretendo, as altcoins ainda tem a possibilidade de derreter mais 80, 70, dependendo da altcoin. Aqui na coach, no caso, ela pode derreter mais 72%, se a gente for pensar nesse último suporte, nesse último não, no suporte mais antigo dela aqui. Então gente, temos cautela, principalmente agora nos próximos dias, que a gente hoje, dia 25, vai ter a notícia do feed em relação à reunião que eles estão tendo sobre as taxas de juros, o que vai ser feito. Então vamos ficar ligado que isso vai ter uma repercussão aqui no mercado de criptomoedas, em correlação com o mercado tradicional. Então vamos ficar ligados e amanhã também tem um balancete trimestral do PIB americano. Então vai ser outra notícia que vai impactar fortemente o mercado financeiro tradicional e de lambuja também vai afetar nós aqui com as criptomoedas. E até mais, porque lembrando que 1%, 2% que dá no tradicional, ali na Nasdaq, na SP500, aqui oscila 10%, 15%, tá? Então vamos ficar bem de orelha em pé, tá? Graficamente a gente vê muito similar ao BTC, aqui a partir do 21 de maio a gente, no MACD, rompeu a linha de conversão, rompeu a linha base de baixo para cima, assim formando uma espécie de início de reversão de tendência, né? Mas eu creio que é uma falsa reversão, acho que vai ficar muito lateralizado, pelo menos até junho, até onde ele conseguir entrar aqui dentro da nuvem de Shimoku, né? Que a projeção futura da nuvem é, se ficar lateralizado, entrar lá por meados de junho, tá? E vai tudo depender muito da notícia sobre o feed americano. Então hoje e amanhã é um momento crucial para os próximos meses, né? Então vamos ficar bem atentos a essa notícia, tá? Quem quer comprar cote a longo prazo, eu acho que pode ser interessante, bem interessante. Essa faixa de preço, 11 centavos, já tá bem interessante. Lembrando que ela pode, de repente, com a notícia do feed, voltar a essa faixa de preço aqui dos 9 centavos, o que faria o nosso ativo derreter uns 25%, 27%, tá? Então, eu esperaria pelo menos até segunda para a gente tomar alguma atitude aqui em relação a cote. Por que segunda? Ah, porque hoje sai notícia do feed americano, amanhã sai o balancete lá do PIB, e daí depois de amanhã já é sexta e sexta-feira, né? O pregão entra em recesso, abre só na segunda novamente. Então, segunda começa, é mais normal de precificar o mercado, né? Reprecificar o mercado em relação a impacto de notícias, né? Claro que se tiver notícia hoje e amanhã, sexta-feira já vai ser precificado. Mas, segunda ainda pode ter uma rebarbinha, né? A hora que abre o pregão. Então, eu esperaria ali por segunda-feira, ok? Então, gente, vamos ficar bem atento à cote, mas quem quiser comprar ela a longo prazo a 11 centavos pode ser uma boa, tá? Lembrando que se lá para 2025, porque sim, vai demorar. Esse ano não vai ter uma reversão brusca que vai virar o mercado e a gente vai ter 3, 4 meses de alta. Eu acho muito difícil acontecer. Eu acho que o mercado vai ficar derretendo esse ano todo. Pode ter um mês aí de alta ou dois que recupera, né? Esporádicos, não digo um sequente do outro, mas tipo um mês aqui, daí depois tem mais 4 meses de baixa, depois tem um mês de alta e mais 4 meses de baixa. Mas eu creio que esse ano, 2022 e 2023 vai estar derretendo. Talvez, lá para 2025, aí a gente vai colher os nossos louros, né? Então, o negócio é plantar agora e torcer para os ativos derreter mais ainda para ficar mais barato a gente comprar mais, né? E ficar fazendo preço médio até 2025. Agora que a gente separa os homens das criancinhas, tá? Aqui, só nessa brincadeirinha aqui, se voltar ao topo histórico, 400, quase 500% de ganho, tá? E aqui, lembrando que a COACH é um projeto bom. Ele pode fazer bem mais do que esse topo histórico que teve aqui, tá? Então, vamos ficar atento ao longo prazo, né? Agora está sendo o momento de plantar para colher lá na frente, tá? Mas assim, até mesmo para quem quer comprar COACH para hold, eu estou recomendando esperar até segunda para a gente, porque aqui 25%, 27% já é bastante coisa que a gente consegue economizar, né? Então, é isso aí, pessoal. Quem gostou, eu tenho o meu curso de trade e de análise técnica que está aqui na descrição do vídeo, né? Quem curtiu e quer conferir o curso, o link está ali, é só clicar. Pode deixar aquele joinha, se inscreva no canal e tamo junto!